A Franz Rezende começando hoje os assentamentos dos revestimentos da minha casa Ah, estamos na cozinha e vamos assentar os revestimentos ali, ó Espalhei eles no chão aqui já com a junta de dilatação que a gente vai usar, tá? Vai ser uma junta de um em mim Três metrinhos de pé direito Beleza, já sabemos que ela tem três metros de pé direito, pessoal E aqui começa o detalhe, tá? Quando você for galgar as suas peças aí no chão, você já tem que descontar isso aqui, ó Aqui eu deixei um espaço aqui pra marcar, por quê? Lá em cima, pessoal, eu vou colocar uma moldura de 10 centímetros Então quando eu for galgar as peças aqui, eu já deixo o recuo pra moldura de 8, tá? Ó, recuo de 8 centímetros Por quê? A moldura vai remontar, ela vai vir em cima do revestimento 2 centímetros aqui Agora a gente vai encostar a trena lá na parede E vai trazer 3 metros nessas peças pra ver qual é o tamanho do nosso recorte Ó, os 3 metros deram aqui, pessoal Ó, onde tá o lápis Ou seja, nessa parede vão 1, 2, 3, 4, 5 peças inteiras E um pedaço de 20 centímetros Quando a gente vai começar o revestimento A gente começa o revestimento de uma peça antes do recorte Então, pessoal, a gente deveria começar o revestimento por essa peça aqui E essa peça aqui, ela tá marcando 2, 20 e 7 2, 20 e 7 Certo? Fizemos a nossa marcação aqui, pessoal 2, 20 e 7 Agora eu dou uma reforçada com a espada Eu encosto ele aqui, ó Agora é só nivelar com o nível a laser A gente vai fazer isso depois Você nivela aqui, ó Na linha Com o risco do lápis E o nível a laser vai projetar as duas paredes Se fossem quatro paredes, como vai ser o banheiro Ele já daria as quatro paredes também Mas aqui a gente vai projetar o laser Em cima dessa linha preta do lápis Ele já vai me dar os outros dois cantos Aí eu venho com a trena Cadê você treina? Aqui Eu venho com a trena Com o fio do contrapiso Na base, na linha Com o fio lá do outro canto No nível a laser Com o fio no outro canto Se tiver tudo ok É só deixar o nível projetado O laser projetado nessa paredes E começar o assentamento Isso vocês vão ver no próximo vídeo Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários se tornaram um novo vídeo